DJ Nilson Leite, a pancada doita do reggae Ô mulher, esse é o momento, DJ já do CSP manda pra tu Ô mulher, esse é o momento, DJ já do CSP manda pra tu Drogo bum, drogo bum, drogo bum, drogo bum Drogo bum, drogo bum, drogo bum, drogo bum, drogo bum Ei, seu, seu, gatinha, você sabe quem tá tocando, é ele mesmo DJ Nilson Leite, a pancada doita do reggae Ô mulher, esse é o momento, DJ já do CSP manda pra tu Ô mulher, esse é o momento, DJ já do CSP manda pra tu Drogo bum, drogo bum, drogo bum, drogo bum, drogo bum Drogo bum, drogo bum, drogo bum, drogo bum, drogo bum Drogo bum, drogo bum, drogo bum, drogo bum, drogo bum Drogo bum, drogo bum, drogo bum, drogo bum, drogo bum Drogo bum, drogo bum, drogo bum, drogo bum, drogo bum Drogo bum, drogo bum, drogo bum, drogo bum, drogo bum Drogo bum, drogo bum, drogo bum, drogo bum, drogo bum, drogo bum Mandar pra tu